Nas redes sociais que o Cruzeiro está interessado em você. Chegou alguma coisa para você? E se chegou, se não chegou, como é que você recebe esse tipo de notícia? Na verdade, eu não sabia agora. O Dianito me falou sobre o Cruzeiro, mas até agora não chegou nada até a mim. Isso aí eu deixo para o empresário, qualquer coisa que tenha acontecendo. Sem pessoas que eu focar aqui no Santa Cruz. E é bom sempre estar acontecendo uma novidade dessa aí. E deixa eu sair para o lado da diretoria ou do empresário. O que é o futebol, né? Você teve uma fase baixa aqui no Santa Cruz, fez um bom final de Pernambucano, se valorizou, né? É verdade, o futebol é isso, né? Também sabia que tinha capacidade de render o que eu esperava. Graças a Deus, na época final do campeonato eu fui bem, né? E agora é só dar para que não. Agora que o programa de sua graça acaba animando, vai jogar jogadores. Concentra aí. Caçado. Vai, tá ali, cara. Coisa linda lá, né? Caçado. Mandar um abraço para mim aí, pô. Um abraço para o Denis, um abraço para você. Um abraço para você. Não quer falar, só quero dizer abraço, né? Agora, vamos focar na Série C, né? Que é mais importante. Agora, é um tipo de notícia também que surge, entre outros, que sai na rede social, que você também nem pode dar tanto, tanto crédito assim, a não ser que realmente ela se concreteira. Verdade, né? Não vai vir nem a ciência, né? Não tem ciência boa, mas não tem nada concreto. O meu pensamento é só a Santa Cruz. O Denis Marques não está gostando de vir falar e quero para você mandar um abraço. Aí você faz o seguinte, quando você falar com a imprensa, manda um abraço para mim também. É verdade, manda um abraço para todo mundo. Ô, Caçado, a gente estava acompanhando o coletivo e viu que você estava dando, virando um jogo de trivela, tocando bola de calcanhar. Isso é a confiança, Caçado, que com esse seu bom desempenho na final, essa confiança que está batendo, você está se soltando mais que os troncos. É verdade, cara. Eu estou, graças a Deus, por ter uma confiança muito boa na reta do campeonato, né? E agora é só manter, né? Isso é da minha capacidade. E agora é só focar na Série C, o que eu rendi no Pernambucano na Série C possa ser melhor ainda. Caçado, chega um momento, assim, tanto treino, só treino, que não cansa não, hein? Não cansa, mas trabalho, né, cara? Sempre é bom, a gente está trabalhando. Até agora o campeonato não começou, mas vou nem fazer nada, né? Vamos aguardar para que na hora o campeonato comece, a gente possa desempenhar tudo que a gente vai fazer no treino. Não tem hora que o saco não enche, não, de ficar vendo o pessoal sempre aí, fazendo a mesma coisa, as mesmas atividades. Na verdade, tem hora que enche, mas é tranquilo, cara. Isso aí é só melhora para a gente. E por que a galera está te aperreando tanto, Caçado? É que a turma gosta de resenha. A turma gosta de resenha, é bom, é bom, o ambiente é assim, é alegre, é gostoso, é bom trabalhar.